Não tem um único médico. Ah, é você. Obrigado, me dá um negócio. Cara, não me deu. Calma, tem inimigo costa. Eles dominaram o nosso ponto das costas, velho. Só vai rápido. Calma, calma, calma. Eu tenho que usar a fumaça de novo, vai. Ah, tem que me ser caro. Eu vou renascer, não adianta me salvar. Não adianta me salvar, não. 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 Tem vagabundo. Aqui na frente. Aqui na frente, um monte. Nossa, um monte não. Já peguei dois. Peguei o outro. Tem mais aqui no objetivo. Deixa eu ver se está naquela casa. Tinha explosivo ali. Eu acho que tem um tanque atrás de nós. As vezes acontece. A vida tem bala, parceiro. Ih, tem tanque. Tem tanque do lado. Nossa, eu vi o tanque. Nossa, eu tomei muito dano. Eu vou usar maçarico, vou sair do carro. Ok. Tá, é. Não tá tão ferido assim, mas vai. Eu vou... Deixa eu ir pra dentro só. Por aí recuperar um pouco de vida. Tá. O tanque... O tanque já foi destruído. Tá, vou voltar pra cima. Voltei. Deu. Usei maçarico. Ali o cara vindo! Ele correu. Ele correu. Eu dei dando pra caramba nele. Voltei pro tanque, galera. Matei o outro. Voltei pro tanque, voltei pro tanque. Voltei pro tanque. Voltei pro tanque. Passo por dentro dessa casa, Otavio. Dá pra fazer isso? Não. O tanque não tá quebrando. Tem como você explodir essa parede com os anulandos? Não. Ah, mas vem. Boa. Tá recarregando? Nossa, um lá no fundo. Correu, droga. Não, tomei snipado. Vou renascer. Ah, você vai te renascer. Tenta, tenta. Vou reviver. Vai me reviver? Eu não consigo. Caralho, eu não consigo. Morre. Agora é eu que tô jogando de tanque. Caralho, Neu! Caralho o que, Neu? Pô, na hora eu saí. Eu não sei jogar de tanque, não. SAI DO TANQUE, PORRA! Sai, sai, sai. Puta que pariu, quase morreu. Voltei, voltei. Suporte, eu tenho que trocar esse maçarico. Granada, granada, granada. Não tem que equipar maçarico não no suporte? Não tem que equipar maçarico no suporte não? Não, não tem que não. Maçarico se usa com seta pra baixo. Não tem que equipar maçarico leita do radar. Ah, nasci morto já que tinha um cara no outro carro. ACABAR A MUNICIÃO!!! Um cara me relou, porra. Acabou. Gostou, né? Dá-lhe menzão, menzão, é o menzão. O moleque usou Hogan Rocket em mim, cara. Valhack? O moleque usa explosivos nesse jogo, mano. O que é que tá sendo capturado? Um perdido. O senhor afirma. Morri. Cadê o PRENTO? E você sai que ele tá deitado no canto? Não, ele saiu. Mano, eu perdi a entrada amarela. E você sai que ele salvava... Ressuscita no rádio. Eu já era bom. Ih, eu tô no tanque aqui do... O senhor Rocketevius. Eu toquei o atilhar de setor aqui. Os caras tão recordando. Na real, eu apertei o botão errado e... Não! Chorice. Se quiser que eu repare o tanque é só... Repara, repara. Pelo amor de Deus, repara. Tá bom. Vamos reparar tanques. O quê? Eu escutei isso mesmo? Como TUNDRA? Pronto, deixa eu entrar, Otávio. Deixa eu entrar, Otávio. Deixa eu entrar, Otávio. Deixa eu entrar, Otávio. Vai, não que perdemos o objetivo do Otávio. Leo tá aqui dentro? Não, não tá aqui não. Tá, se for entrar pega o médico. Tá bom. Na próxima vez que eu morrer, quem sabe. Ai! Ai, tomei pacada nas costas. Cacai, você viu isso? É, eu só sei que eu tomei dano aí. Eu entrei pra dar no bagulho quando morreu. Deixa eu reparar o tanque. É, não tá dando dano. Eu destruí um avião. Sério, é um? É, ele tava voando muito pertinho daqui. Eu só... Ah, eu fico apertando o quadrado achando que vai mudar de posição. É, ele só é X. Tô entrando aí, Otávio. Vem nem médico. Por favor, que eu tô morrendo. Eu cria a vida. Cadê, Otávio? Tô entrando aí. Tô dentro. Ah, tinha uns meliante aí. Agora eu... Agora é... My life be like... Ah, ia... Ia... Longe... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.